A parte do Senhor Jesus a todos que acompanham o canal Espada de Dois Gumes Meus amados irmãos, eu quero mostrar só umas três relíquias minhas aqui, umas bíblias raras Por exemplo, essa bíblia aqui, meus amados irmãos Ela é de 1988, da imprensa bíblica brasileira, Juep Olha ela aqui, olha só Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, versão revisada da tradução de João Ferreira de Almeida De acordo com os melhores textos em hebraico e grego Segunda impressão de 1988, Juep, imprensa bíblica brasileira Rua Silva Vale, 781 Rio de Janeiro, de 88 Muito boa essa tradução, olha o jeito que é essa bíblia por dentro Como é que é ela? Ela é boa, ela é diferente Essa tradução aqui, olha, boa demais Essa aqui ainda é mais rara ainda, olha, essa aqui Eu comprei ela, está novinha, isso aqui foi uma falta de cuidado Que teve esses dias aqui na mudança, aí pegou uma pancada e quebrou aqui, olha Já está meio trincado, esse material está ressecado, devia ser muito antigo Sabe de que ano é essa bíblia? Vocês vão se surpreender Vou se surpreender, vou colocar lá Aqui é a data que eu comprei ela, está aí minha letra aí Antônio Marcos Firmino da Silva 12 de 1 de 2018 Comprei em Cidade de Imperatriz Maranhão, aqui perto Está aí, ó A Bíblia Sagrada contendo o Velho e Novo Testamento Traduzida em português por João Ferreira de Almeida Com referência a algumas variantes adição, revista e corrigida Sociedade Bíblica do Brasil, dando a Bíblia A Pátria fundada em 1940 e alguma coisa 40, deixa eu olhar aqui, vou olhar por aqui 48 Sociedade Bíblica do Brasil, Distrito Federal Ano, olha, olha lá 1969 Isso aqui é no tempo daquela letra bem pretinha Vocês lembram dessa bíblia aqui, ó? Ó, a letra bem pretinha, a letra dela, ó Olha só aqui, ó Eu gosto muito dessa bíblia Porque ela me lembra quando eu era criança Minha mãe, ela tinha uma bíblia muito antiga Que ela pedia pra eu me ler E eu lia as letras dessa forma aí Eu gosto muito, me traz lembranças ótimas De quando criança lia a bíblia É... Vamos lá, é Não nasci em berço evangélico não, viu meus amados irmãos Mas o Senhor já tinha um plano na minha vida desde criança Sempre nos cercou com pessoas evangélicas Pessoas de Deus Essa aqui é a bíblia, a vida nova, né? Só o Novo Testamento, né? Comentado por Russell Shedd Edições Vida Nova, né? Tá aí, ó Muito bom também pra estudo É muito bom Irmão, é... Dando um aviso ainda Irmão do canal On The Ground Tô vendo, irmão O seu pensar Concernente achar que os santos Vão fazer parte, né? Lá do... Lá da grande tribulação Eu vi lá seu raciocínio Mas só que eu vou responder Irmão On The Ground Eu lhe recomendo muito Irmão, você é um jovem inteligente Um rapaz Não sei se o senhor é casado, né? Irmão The Ground Se o senhor pegar a bíblia Deick Se o senhor pegar a bíblia Deick E começar a estudar ela Aí, irmão The Ground Eu lhe digo Igual o Deick Não existe não Não existe não Eu nunca vi na história Fora os apóstolos Jesus Cristo Deick A bíblia Deick Irmão, a bíblia Deick Essas pessoas que ficam queimando a bíblia Deick Dizendo que ela é uma bíblia Herége Isso e aquilo Essas pessoas não sabem nem o que está falando A bíblia Deick tem mais de nove mil sermãos Lá você vai ver no original Falando a palavra Deixa eu me lembrar aqui Agora me catabólico Não estou lembrado bem Que a palavra Significa Eu esqueci, irmão É falando sobre lá o mundo peradano Que ele explica muito bem No original grega Depois vou fazer até um estudo desse Lançar aí No mundo peradano Que sei que realmente existiu Vou fazer esse estudo Tem gente que pensa que é ficção Mas não é não Ficção é o que estão hoje pregando aí Muita coisa Não vou discordar do senhor Sobre o que o senhor está falando aí Do anticristo Eu sei que o senhor está mostrando referência Mas eu vou fazer uns estudos aqui E eu vou responder Dentro da bíblia Deick Vou dizer logo Dentro da bíblia Deick Bíblia Deick é a melhor bíblia que tem Não é a bíblia de Do Sila Malafaia Negócio de Vitória Financeira Não, não é essas coisas não Essas aberrações não A pentecostal Ela é até boinha Mas ela é muito rasa Ela não tem os estudos temáticos Que a Deick tem E nem os Os temas de cada livro A Deick quando terminou Cada livro Ela ainda tem os temas Dentro do assunto do livro Respondendo ainda Muito bom E sermões E a pessoa que fala Queima Deick É porque nunca estudou ela Então eu acho Muita imprudência Muita cegueira espiritual Uma pessoa emitiu O juízo sobre um livro Um comentário De um homem de Deus Sem ter lido Só porque alguém Ouviu falar Eu acho A bíblia diz que O simples dá crédito A toda palavra Mas o prudente Atenta para os passos Isso está no livro De provérbios Deus abençoe a todos Amém Só queria mostrar isso aí E falar também Algum dos inscritos E os irmãos quiserem Eu vou até falar com ele Com o The Ground Que eu quero Conversar com ele Porque eu quero que ele veja Um vídeo Eu falando sobre a reflexão Do sábado lá Comentando um vídeo dele Sobre o sábado Então Deus abençoe a todos Amém